Olá, sou Sandra Regine Espiazio Antunes, faço parte da equipe diretiva da Liga das Mães de Xântita, da Arquidiocese de Santa Maria, e sou membro também da Liga dos Doentes do Movimento de Xântita. Hoje gostaria de partilhar minha experiência como guarda-nobre na Capela Nossa Senhora das Graças, onde estão os restos mortais de João Luiz Poço Bom. Como cheguei a ser guarda-nobre na Capela Nossa Senhora das Graças? Foi lançado o convite pela Paróquia das Dores, por ocasião do translado dos restos mortais de João Luiz Poço Bom, para a Capela Nossa Senhora das Graças. Numa missa, o padre Argemiro Ferracioli fez o convite a todos que quisessem e pudesse dar seu tempo, ser responsável e uma tarde estar disponível para abrir a Capela, para que todas as pessoas possam visitar o local e assim rezar, fazer seus pedidos e agradecimentos. Desde 2008, em que os restos mortais do Sr. João foram para lá, assumir esta missão, já fazem quase 12 anos. Aceitei o convite por sentir que precisava dar meu tempo pela causa de beatificação do Sérgio de Deus João Luiz Poço Bom. Também por ter conhecido o Sr. João na época em que eu era jovem no Movimento da Chansa. E também ter participado com o Sr. João na Catequese na Vila Nobre da Caridade e, além de tudo, valorizar, admirar a grande obra do Sr. João junto à campanha da Mãe Peregrina. A exemplo de João Luiz Poço Bom, como aluninha do Padre Quentenich, eu, uma aluninha do Sr. João. Pois quantos exemplos ele nos deu, através de vários escritos deixados, tanta bondade distribuída aos menos favorecidos. Quanta oração fez por tantos. Lembro que, quando eu era adolescente, já participava do grupo de meninas jovens do Movimento de Chansa e, muitas vezes, aos sábados, íamos em grupo acompanhar o Sr. João na Vila Nobre da Caridade, onde lá brincavamos e ficávamos junto para participar da Catequese com as crianças na Capela Azul. O Sr. João, nesse meio tempo, ia nas famílias para dar atendimento espiritual, assim como preparar as famílias para casamentos e batizados. Hoje, também sinto que devo ajudar, de certa forma, a divulgar o apostolado aprendido com o Sr. João Poço Bom, pois, na Capela Nossa Senhora das Graças, no quilômetro 3, local onde o Sr. João tanto participou como o diácono, hoje, eu também quero ajudar. Sou mãe da Liga das Mães de Xângida. Me coloco à disposição, juntamente com minha amiga Rose Tabarelli, todos os dias, 26 de cada mês. E estamos na Capela para receber as pessoas que vêm rezar junto ao túmulo do Sr. João, pedir a intercessão dele à Mãe e Rainha. Tantas são as pessoas que vêm agradecer todas as graças recebidas. Nas tardes, que temos a grande graça de poder estar nesta missão como guardas nobres da Capela, e também vivenciar a espiritualidade que, o local santo nos favorece, é divino. Nós somos como uma pequena Maria, que cuida, reza, atende, interage, participa da prática do terço, a exemplo do Sr. João, ele que tantos textos rezava e meditava. Nesse lugar tão especial, cada pessoa que chega também faz seus pedidos e escreve seus bilhetinhos com intenções para que sejam alcançadas através do Sr. João, ele que foi um santo da vida diária e carregou a peregrina em seus ombros. Todas as pessoas deixam suas ofertas e suas placas de agradecimento por graças alcançadas. Vivenciamos momentos em que as pessoas chegam alegres, trazem flores, outras tristes chorando por algo acontecido. Mas temos a certeza que, quando daqui saem, levam um pouco mais de alegria interior e uma enorme vontade de ver o Sr. João Possobon logo beatificado e mais um santo chanstatiano nos altares. E quando me perguntam qual a relação desta missão com o ser mãe de Chanchita, penso que, como mãe de Chanchita, como exemplo, o ato de servir, estar disponível, dar também exemplo, de cuidar, zelar do lugar santo como a capela, como o túmulo de uma pessoa que fez tanto bem. Como mãe de Chanchita, uma custódia viva, viva em estar atenta ao cuidado de servir a quem precisa de um momento de espiritualidade, como na capela e junto ao túmulo. Estar atento a receber pessoas que vêm para alcançar algo que tanto deseja, através de uma oração, até mesmo de uma palavra de conforto. Pois estamos neste local também para acalentar aos necessitados. Acredito que uma mãe de Chanchita, que tanto espiritualidade tem, a exemplo do pai fundador, o padre José Kenteris, e também com o seu aluninho, o João Luiz Possobon. Em tempos de dificuldade, e como estamos passando com a tristeza de tantas pessoas infectadas e mortes pelo mundo todo por causa do coronavírus, hoje, um pedido se faz muito especial. Então, neste momento, vou pedir ao seu João Possobon que nos dê a grande graça de que esse vírus seja extinguído no mundo e que nos dê a cura dessa doença de tantas pessoas infectadas e que leve ao céu todos os mortos por essa doença. Bem, através deste momento, então, pedir à Mãe Rainha, através da intercessão do Sr. João Possobon, que tenha uma solução, uma vacina, um remédio, algo especial que cure o mundo físico e espiritualmente. Peço urgente, Sr. João, nós esperamos pela sua intercessão junto à Mãe e Rainha. Agora lhe coloco de joelhos para fazer a oração de beatificação do sérgio de Deus, João Luís Possobon. Peço que todos acompanhem e também quem puder depois compartilhar esse momento, esse pedido. Deus nosso Pai fizesse de João Luís Possobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou a sua vida a levar a Mãe Rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante, peço que se for da Tua vontade, este Teu servo seja beatificado e por sua intercessão eu possa receber a graça de que tanto necessito. Então a graça, nesse momento, pedimos que o Sr. João, através da sua intercessão, chegue à Mãe Rainha e a Deus Pai e peça urgentemente a cura dessa doença, desse coronavírus que está atacando o mundo todo. Com muita fé e muita confiança, esperamos. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a Tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação das famílias. Amém. Todos podemos rezar, junto, o Pai nosso, uma ave Maria e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que estiveram conosco neste momento. Amém.